O meu nome é Jessy e eu não tô nem aí! O meu nome é Jessy e eu sou o MC Jessy e pra sua opinião, eu não tô nem aí, o som do meu paredão. De longe dá pra ouvir, as estruturas vão tremer, um bumbum vai sacudir, viciado em paredão, pode crer se liga aí. Esse vício não tem cura, então pode desistir, eu vou ligar meu som pra gente se divertir, eu quero ver bumbum descer. Eu quero ver bumbum subir, bumbum bumbum vai descer. Bumbum bumbum vai subir, bumbum bumbum vai descer, bumbum bumbum vai subir. Solta o beat, solta o beat, solta o beat, DJ pio no paredão, bumbum desceu no paredão, bumbum subiu Solta o beat, solta o beat, solta o beat, DJ pio no paredão, bumbum desceu no paredão, bumbum subiu Pegada diferente, é pra tocar no paredão, o meu nome é Jesse e eu não tô nem aí Respeite os paredões, eu sou MCGC e pra sua opinião, eu não tô nem aí, o som do meu paredão De longe dá pra ouvir, as estruturas vão tremer, o bumbum vai sacudir, viciado em paredão Pode crer, se liga aí, esse vício não tem cura, então pode desistir Eu vou ligar meu som, pra gente se divertir, eu quero ver bumbum descer, eu quero ver bumbum subir Bumbum, bumbum vai descer, bumbum, bumbum vai subir Bumbum, bumbum vai descer, bumbum, bumbum vai subir Solta o beat, solta o beat, solta o beat, DJ pio no paredão, bumbum desceu no paredão, bumbum subiu Veja aí, Julinho de LBS O garoto do som automotivo Sai dessa vida que paredão não tem futuro O meu nome é Jessy e eu não tô nem aí O garoto do som automotivo